E aí galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer a análise de mais um fone de ouvido daquele tipo esportivo. Pra quem gosta de praticar esporte e curtir aquelas suas musiquinhas ali, super de boa. Hoje estou aqui com mais um daquela marca que eu gosto demais e que entrega muita qualidade. Estou aqui em mãos com mais um fone de ouvido da marca Toso. Esse daqui é o Open Real. É um smartphone não, um fone de ouvido, olha lá. Com aquela pegada onde você coloca ele na parte de trás, onde ele fica muito bem fixo. Não entra ali no canal auditivo, ele fica aqui na entrada. É um fone de ouvido muito específico e que pode agradar alguns e outros não. Ele é muito certeiro, né? Então galera, a gente vai tirar aqui da embalagem, vamos testar. É um fone de ouvido muito baratinho que você consegue encontrar no AliExpress por pouco mais ali de R$100. Então vamos lá fazer os seus testes e ver se vale a pena. Bom pessoal, vamos lá então falar o que está escrito aqui na embalagem. Falar aí, tirar ele da caixa, vamos fazer aquele unboxing raiz. Antes eu quero dar alguns recadinhos para vocês. Aqui na descrição vai estar o link para a compra. Vai também estar os outros produtos da marca Toso que passaram aqui no canal. Todos que passaram aqui no canal. Eu recomendo de olhos fechados para vocês que eles arrasam ali na fidelidade de áudio e sempre entregam bons graves. Não sei se vai acontecer o mesmo com esse daqui porque a proposta dele é diferente. Mas qualidade a marca tem. Já se passou até caixa de som aqui na marca também, muito bacana. Vai estar aqui na descrição, galera, os grupos de oferta do canal. Você que gosta de economizar, pagar mais barato aí nos produtos, ficar por dentro aí das melhores promoções em tempo real, tem o Telegram e tem o WhatsApp. Participe, link isso aqui na descrição, beleza? Vamos aqui então falar o que está escrito na embalagem. Aqui na parte de trás ele informa que ele tem um driver de 16mm. Ele conta aqui com os botões touch. Ele é fácil de colocar e também ótimo para a prática de esportes. O que mais que ele tem aqui? Open listing. Isso aqui eu não sei o que vem a ser, tá? Em inglês, galera. Mas ele também tem dual microfone para cancelamento de chamadas, né? No caso, para captação de voz. Isso aqui também é legal. E ele tem o app. O app é personalizável aí com... E dá para fazer a conexão diretamente do fone de ouvido. Olha só que interessante. Muito bacana. Ele é compatível tanto para smartphones com Android ou iOS também, da Apple. Às vezes você tem um da Apple aí e fica com medo. Ah, será que vai conectar ou não? Ele é compatível também. É um fone de ouvido muito barato, cara. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês a embalagem. Na parte da frente, na lateral. Aqui na parte de trás. Aqui nessa outra lateral. Em cima, embaixo. Uma caixa bem clean, digamos assim, né? E a marca Toso tem muitos modelos aí no mercado, galera. Não é só este aqui ou os outros que passaram aqui no canal. Tem muitos, muitos modelos. Inclusive, caso você queira que eu faça a análise de algum deles. E... Só você deixar aí nos comentários abaixo. Beleza? Dúvidas se tiver sobre isso aqui também. Mas fica comigo até o final do vídeo. Se tiver alguma dúvida, fale comigo aí também que eu irei te responder. Vamos lá. Tem essa luvinha aí. A gente tira essa outra parte aqui. Temos... Ah, já temos o produto. Olha que interessante, cara. Olha só. Deixa eu já tirar ele aqui que eu vou mostrar para vocês esse detalhe. Temos aqui outra caixinha. Olha que organização. Muito bacana, né? Com o cabo de recarregamento. Sendo ele o tipo C. Mostrar aqui para vocês. Não, não é o tipo C não. É o USB tipo A. E aqui ele vem nessa parte, olha lá. Que é onde você encaixa no fone para poder recarregar a bateria. Tipo magnético. Olha que interessante. Mas... Melhor, né? Olha lá. Você simplesmente encosta e carrega. Como se fosse um smartwatch que tem esse estilo, né? Muito top. Que bacana. Mais praticidade. E aqui, galera. Olha que legal. Ele... Eles colocaram essa etiqueta aqui, ó. Para mostrar aí as funções. Olha lá que bacana. Nessa lateral mostra as funções. Aqui para o controle de volume. Liga e desliga. Já vou até falar aqui para vocês, ó. Botão de mais para aumentar, diminuir, avançar ou retroceder. Apertando e segurando. Dando toques breves você diminui. Se for a quiser avançar ou retroceder, você aperta e segura, né? No botão play e pause você dá um toque aqui para dar play. Outro toque dá pause. Dois toques você atende. Dois toques você retrocede. Retrocede não. Você rejeita a chamada. Já aqui do outro lado, olha só. Temos o botão on off, né? Para você apertar e segurar no botão liga e desliga. É o botão de mais. Aqui os botões. É somente dois botões. Olha lá. Se você apertar por dois segundos, você liga. Se você apertar por dois segundos, você desliga. Dois segundos? Está informando aqui? Vamos ver. Botão liga e desliga. É isso aí. Dois segundos você liga. Dois segundos você desliga. Agora, se você quiser resetar, né? No modo de fábrica, você aperta por oito segundos. Power off. Não, é. Para ligar é dois segundos. Para desligar é quatro segundos. E para resetar, oito segundos. É porque está tudo em inglês. A gente, às vezes, fica perdido aqui das informações. Deixa eu tirar aqui para poder mostrar um pouco mais o design para vocês. Cara, que legal. Ele é todo com um toque emborrachado. Já se passaram alguns aqui no canal, galera? Mas, assim, é com aquele plástico um pouco mais seco, né? Como o da QCY e como o da... Qual que é a outra marca que passou aqui? Meu Deus. Da Transmart. O Space 1. Acho que é isso. Mas só que ele tem um toque todo emborrachado. Em todo o corpo do coisa. Bem bacana, né? É... Ah, nessa parte aqui ela é touch. Deste lado ela é touch. Olha só. Cara, que doideira, né? Vamos lá. Colocar aqui na orelha. Para ver como que ele fica aqui. Bem encaixado. Para quem usa óculos. Vamos ver como é que vai ser. E aí, galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês de pertinho. O que vocês estão achando. Ele fica bem na entrada, né? Da sua orelha aqui, né? Para você escutar. O som, às vezes, se perde um pouco, galera. Mas já se passou outros aqui no canal. De fones de ouvido esportivos. Que ele fica assim por fora. Aqui você pode balançar. Pode correr. Pode pular zumba. Pode fazer o que for. Bike, principalmente. Que aqui não vai sair. Porque ele fica muito preso aqui na parte de trás. Olha lá. Então, bem interessante, né? Esse estilo aqui é bem bacana. É realmente mais para a prática de esporte. Ou, para quem não gosta, que coloque nada na entrada do seu canal auditivo. Nem o semi-intra-auricular ou intra-auricular. Para ficar mais confortável, digamos assim. E lembrando que isso aqui não tem totalmente uma vedação. Para a música. Você não tem aquela isolação. Porque a proposta é você escutar as músicas. E ao mesmo tempo, escutar o que está acontecendo em volta. Bom, agora vamos lá. Vou fazer os meus testes aqui. Vou baixar o aplicativo para poder conectar. Ver ali quais são as suas outras funcionalidades. E aí eu volto com a segunda parte do vídeo. Informando para vocês o que eu achei. Muito bem, pessoal. Vamos lá então para o feedback final. O que eu achei sobre esses fones de ouvido. Cara, eu estou aqui surpreso. Galera, foi igual eu informei para vocês no começo. É um fone de ouvido que uns odeiam, outros gostam. Ou gostam, ou não gostam. E galera, os outros que passaram aqui no canal, já vou falando para vocês. Não pega nem beira, cara. Não pega nem beira desse daqui. O porquê? Esse aqui é potente. Esse aqui é alto. Você sente o som. Você sente ali todas as frequências. Você sente um pouco de grave. E os outros é muito baixo. Você não sente o som. Não sente muito a música. O som simplesmente se perde. Além de ser baixo, porque ele não entra no seu canal de timbre. Ele simplesmente se perde. Mas esse daqui, se liga. Olha o quanto ele é alto. Não dá nem para acreditar. Cara, e o som é muito limpo. O som é muito bom. O som é muito agradável. Ele veste super bem. É muito confortável. Ele é botão touch aqui nas laterais. Só que ele serve somente para poder dar play ou pause aqui na lateral. Então ele é muito prático. Ele é muito fácil. Ele tem um LED indicativo que fica aqui na lateral também. Onde quando você vai fazer a conexão pela primeira vez. Ele acende a luzinha. Fica piscando azul. Quando você conecta, ele para, né? E quando você coloca para carregar, aparece na cor vermelha. E quando ele estiver totalmente carregado, a luz vermelha irá se apagar. Galera, vamos lá. Ele tem bateria com duração de até 14 horas. Em uma única carga. É muito bom. Ele tem certificação IPX8. Ele é totalmente a prova d'água. Cara, olha só que incrível. Você pode tomar chuva. Pode mergulhar, você não vai. Mas assim, você pode tomar chuva super de boa. Às vezes, se acontecer, tranquilamente. Você estará seguro. IPX8. Nem IPX7 não é. IPX7 já é a prova d'água. Imagina IPX8. Então, muito top. Contra suor. Contra água. Espetacular. Um som magnífico. Bluetooth 5.3. Para fechar aqui, galera, ele tem o aplicativo. Este aplicativo é o do Toso, né? Open Real. Já aparece aqui como dá para perceber. Você consegue mexer nas bandas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bandas. Você consegue mexer nas frequências. Ou você pode vir aqui nos equalizadores pré-definidos. Que são, ó... Para você dar mais graves. Tirar os graves. Classical dance. Deep. Hip hop. Jazz. Original. Piano. Pop. Airy Bay. Rock. Vocal. Tirar os agudos. Ou aumentar os agudos. Tudo isso você consegue fazer aqui no aplicativo. São vários equalizadores pré-definidos. Cara, simplesmente incrível este fone de ouvido. Agora, galera, entra a questão do preço, né? Eu vi esse fone de ouvido na promoção uma vez aí. Acho que foi pouco mais de 100 reais. Quase 150. É... O preço muito bom, cara. Recomendo super. Mas hoje... É... Vai depender muito da data que você está assistindo. Hoje, que eu estou gravando esse vídeo, ele vai estar acima de 300 reais. Um preço um pouquinho salgado. Mas, assim... Me surpreendeu tanto na questão da qualidade. Que, cara, muito top. Os outros, só para vocês terem noção, passando aqui no canal, é na faixa de 100 reais. Eles são bem mais simples, cara. Esse daqui é muito mais... É... Tem muito mais qualidade. É muito... É... Muito mais ali de... De... De qualidade, cara. De... De... Ao todo. Tanto de bateria, quanto de certificação, como de bluetooth, como de qualidade sonora. Então, ele é muito mais... Ele é muito melhor do que os outros. E eu acho que acredito também que por isso que ele tem um preço um pouco mais elevado, né? Qualidade tem. Porém, este daqui é um fone de ouvido muito específico e que pode atender aí uma faixa de público que está procurando este estilo. E se está procurando qualidade, é igual eu falei. Tozo é uma marca que você não erra na hora de escolher os fones de ouvido da marca. Todos que passaram aqui no canal me surpreenderam e esse daqui me surpreendeu mais ainda porque é um tipo de fone de ouvido que você não espera tanta qualidade, né? Mas esse daqui, cara, sensacional, muito top. Sensacional mesmo. Open Real, que é da marca Tozo. Caso você queira comprar, o link para a compra vai estar na descrição. Lembrando que esse preço pode variar entre 300, 250, dependendo do cupom de desconto. Isso vai depender muito da data que você está assistindo esse vídeo. Mas que tem qualidade, tem, cara. Sensacional. Ah, um detalhe. Fiz uma chamada aqui com ele também. Cara, uma captação de voz muito boa. Ele tem um cancelamento de ruído. São dois microfones para ajudar no cancelamento de ruído aí para chamadas. Então, para chamada também, show de bola. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificações. Vídeo novo todos os dias. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!